E aí, tudo bom? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E meus amigos, eu acabei de assistir um vídeo, vocês não tem ideia, acho que foi um dos melhores vídeos que eu já assisti na minha vida E eu gostei tanto do vídeo que eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o vídeo, olha que legal Pra quem não sabe, eu tô falando de um vídeo lá do canal Epifania Experiência E o vídeo ele mostra o triste destino das pessoas viciadas em autoajuda E eu me identifiquei muito com esse vídeo, porque eu me considero um cara viciado em autoajuda Ou um ex-viciado em autoajuda, porque eu já tô começando a mudar esse hábito Mas, há um mês atrás, vocês sabem, vocês me acompanham muito bem aqui Vocês sabem que eu lia muito livro de autoajuda Por exemplo, esse ano, eu só li livro de autoajuda Até trouxe alguns aqui pra mostrar pra vocês, né? Poder sem limites, como fazer amigos e influenciar pessoas Quem pensa e enriquece, segredos da mente milionária, o poder do hábito Milagre da manhã, fodeu geral e a sutil arte de ligar o foda-se Esse aqui, então, é o xodó da molecada, vamos lá Antes de tudo, tá? Esses livros aqui são livros muito bons E me ajudaram muito Não só me ajudaram me dando aquela motivada, aquele gás, né? Pra continuar seguindo em frente Como também me ajudaram a criar o hábito da leitura Porque esses foram os primeiros livros que eu li na minha vida Só que, como eu tinha falado pra vocês, né? Tudo em excesso faz mal Ia chegar uma hora que eu ia me tornar um surtado de tanto consumir autoajuda Eu não só tava lendo o livro de autoajuda Como eu também tava assistindo canais de motivação Acompanhando esses caras aí do YouTube Que se dizem os donos da fórmula do sucesso A fórmula da felicidade Acompanhando o coach no Instagram Acompanhando aquelas frases de motivação Enfim, milhares de outras coisas E aí chegou uma hora que eu me tornei um viciado em autoajuda E eu já venho percebendo isso há um bom tempo Só que com esse vídeo lá do Epifania Experiência Eu acabei caindo na real E falei, velho, tá na hora de eu vir aqui fazer um vídeo Pra já, acho que tirar isso do diante de mim E mostrar pro pessoal que, às vezes, consumir muito de uma coisa só Pode te prejudicar Quando eu comecei a consumir demais Eu comecei a querer criar aqueles hábitos, né? Que eles dizem ser os hábitos que vão te diferenciar da maioria Ou seja, acordar às 5 horas da manhã Tomar banho gelado Malhar, ler todo dia Meditação E até o tal do NoFap E aí eu tentei criar isso tudo ao mesmo tempo, né? Hoje, por exemplo, eu acordo, sei lá, 10h30 da manhã Amanhã eu teria que estar acordando às 5 Hoje eu consigo ler só 5 páginas de um livro Amanhã eu tenho que ler 40 Hoje eu não tiro proveito de uma meditação Amanhã eu tenho que me sentir o monge Quando eu terminar uma meditação, né? Eu tenho que me sentir o cara mais feliz do mundo E óbvio que isso não dava certo, né? Primeiro que pra você criar um hábito exige tempo, né? Você cria aos poucos, dando pequenos passos Hoje você acorda às 11h da manhã Quer começar a acordar mais cedo? Amanhã tente acordar às 10h30 Hoje você lê 5 páginas Amanhã, se você quiser evoluir um pouco Queira ler 7 E não 40 Não se acha aí o Warren Buffett da vida Que lê 200, 300 páginas em um dia O Warren Buffett tem 90 e tantos anos E ele já tem muita experiência com a leitura, né? Muito mais do que você que começou a ler ontem Eu também, né? Me tornei aquele cara que não podia falhar Ou seja, se hoje eu não acordar às 5h da manhã Eu vou me sentir a pior pessoa do mundo Eu não vou conseguir produzir durante o dia Porque eu não vejo motivo pra querer produzir Já que eu sou um fracassado Se eu não consigo acordar às 5h da manhã Quem sou eu pra querer ser um cara bem sucedido, um empreendedor? Então era essa a minha mentalidade Eu não podia falhar E juntando isso tudo, eu comecei a me cobrar demais E óbvio que chegou uma hora que deu ruim Eu comecei a ter pequenos problemas psicológicos As coisas na minha vida não começaram a dar certo Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso E por entrar nesse meio de autoajuda, né? Por eu começar a fazer os vídeos aqui Querendo motivar vocês Eu acabei conhecendo muita gente nessa área Então eu comecei a me relacionar com muito cara Que se diz hard work, né? Que é aquele cara que trabalha mais do que o normal, né? Que se você perder 1 segundo do seu tempo se divertindo Já é motivo pra você não ser um cara bem sucedido no futuro São aqueles caras que acham errado assistir Netflix São aqueles caras que acham errado você sair com seus amigos no final de semana, né? Ter um tempinho de descanso São os caras que acham errado passar um tempo com a família Pra eles é só trabalho, 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 trabalho Como identificar um hard work, né? É o cara que vai xingar a faculdade Ele vai falar que faculdade é perda de tempo Ele com certeza trabalha com venda online Ou com qualquer tipo de marketing Marketing digital, marketing multinível, marketing relacionamentos Ou até mesmo pirâmides financeiras Ele vai usar frases do tipo Bill Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg não fizeram faculdade Então eu também não vou fazer porque eles são bilionários E eu quero ser bilionário Outra frase, né? Não perca 5 minutos em algo que não vai te render nada no futuro É o famoso não se divirta, só trabalha Ou também, você é empreendedor? Então por que você assiste Netflix? Empreendedores não assistem Netflix E aí esses caras se mostram felizes 100% do tempo E começam a te dar dicas de como ter a vida perfeita Por que eles fazem isso? Porque isso vende É fácil É fácil você vender a fórmula do sucesso É fácil você vender a fórmula da felicidade Pra qualquer cara que tá aí desesperado Qualquer cara que tá em depressão Pra qualquer cara que tá entrando em falência Qualquer cara que tá sem dinheiro É muito fácil você vender isso pra ele Por quê? Porque o cara está desesperado Por isso que esses caras fazem isso Por isso que eles mostram aí Serem os deuses da felicidade Serem os deuses do sucesso Os caras que trabalham mais do que o normal Só que eu queria falar uma verdade aqui pra vocês A maioria desses caras eles vivem de autoajuda Ou seja, eles vivem de teoria São os caras que leram o poder do hábito E já acham que são os psicólogos Eu que estive no meio desses caras por um bom tempo Eu chego aqui pra você e falo Eles não fazem 1% do que eles dizem fazer E eu te digo isso porque eu era esse cara Chegava o final de semana Dava vontade de sair com meus amigos Eu me sentia mal se eu fosse encontrar os meus amigos no final de semana Porque eu achava que quem encontra amigos no final de semana É o cara que procrastina É o cara que não pensa no futuro Eu achava que sair com os amigos era perda de tempo Porque na real a gente tinha que estar trabalhando Resumindo Eu me cobrei demais E chegou uma hora que pifou Meu cérebro deu pane E o meu nível de ansiedade subiu demais E eu desenvolvi um negócio chamado Síndrome do pânico É! Pra você que não sabe A síndrome do pânico é um distúrbio de ansiedade Onde você basicamente tem medo de morrer a qualquer hora Você tá sentado aqui gravando E do nada meu coração acelera Eu começo a ficar suado Minhas mãos soam frio A minha respiração fica mais pesada A visão fica turva Você acha que vai morrer E isso é horrível É horrível Depois se vocês quiserem eu faço um vídeo falando um pouco mais a respeito E aí eu fui na psicóloga né Pra tratar desse assunto E ela disse Felipe você desenvolveu essa síndrome do pânico Porque você está se cobrando demais Né? O seu copo foi enchendo Enchendo, enchendo, enchendo Chegou uma hora que transbordou E acabou acontecendo o que aconteceu Então assim, a dica que eu dou pra você é Respeite os seus limites cara Respeite o seu corpo E fique tranquilo Se você não conseguiu acordar hoje às 5 Mas se você tem vontade né De acordar mais cedo Aos poucos Acordando cada dia 20 minutinhos mais cedo Do que o dia anterior Você aos poucos vai conseguindo construir esse hábito E quem sabe aí um dia Você vai estar igual o The Rock Que acorda 3 e meia da manhã pra malhar Quando eu quis me tornar um hard work né Quando eu quis me unir com esses caras Nada na minha vida deu certo Meu nível de produtividade caiu demais Eu postei poucos vídeos aqui pra vocês Eu trabalhei muito pouco E eu reprovei na faculdade Eu fui um dos poucos da minha turma Que reprovou Ou seja O ano que eu mais me dediquei Ao desenvolvimento pessoal O ano que eu mais me dediquei A querer crescer como pessoa O ano que eu mais quis trabalhar O ano que eu mais quis estudar Tudo deu errado Óbvio que eu tirei muito aprendizado De tudo que aconteceu Inclusive eu tô vindo aqui Falar pra vocês Que eu me tornei um viciado em autoajuda E o viciado em autoajuda pode te tornar essa pessoa Que vive mais de teoria E esquece de colocar as coisas em prática A cabeça de um cara que é viciado em autoajuda É basicamente o seguinte Li um Quem Pensa Enriquece Sou rico Não preciso fazer mais nada Gente Entenda de uma vez por todas Autoajuda é bom? É muito bom Te dá um gás Te dá uma motivação Te dá ideia Te ajuda a querer ler mais Mas entenda Que viver de autoajuda Querer ser que nem esses caras Que xingam faculdade Não vai te tornar um Bill Gates Você precisa buscar conhecimento de verdade Aquele conhecimento que realmente vai te dar valor Unindo conhecimento com prática Meu amigo Pode ter certeza que você vai ter muito poder E o que é unir conhecimento com prática? É sentar a bunda na cadeira E estudar E trabalhar Esse é o principal Na minha opinião Hoje em dia tem muita gente na internet Que tá querendo iludir as pessoas Como assim, Felipe? Esse negócio de marketing digital Pessoas que ensinam a ganhar dinheiro Através da internet Coach Cara, assim Cuidado Muito cuidado Porque às vezes esse cara Que quer te ensinar a ganhar dinheiro com a internet Às vezes esse cara Que quer te passar a fórmula do sucesso A fórmula da felicidade Ele nada mais é do que um fracassado Um preguiçoso Que descobriu uma maneira fácil de ganhar dinheiro Porque como eu tinha te falado Vender fórmula da felicidade Vender fórmula do sucesso é muito fácil As pessoas amam descobrir o passo a passo As pessoas querem sim os 13 passos do sucesso As pessoas que estão desesperadas As pessoas que estão próximo a falência As pessoas que estão com depressão Elas querem sair daquilo logo E vem um cara vendendo, né? Os 13 passos pra você viver bem Os 13 passos do sucesso Os 140 hábitos das pessoas eficazes, né? Qualquer um compra Isso é fácil Então, assim Tem muita gente boa Tem gente que vai realmente te ensinar A ganhar dinheiro com a internet Com certeza, óbvio Tem coach bom Com certeza, óbvio Mas são pessoas com experiência São pessoas que estão nesse mercado há anos Pessoas que entendem a fundo Como que funciona o negócio E não aquele cara que ontem Foi num seminário do Érico Rocha Ontem fez um curso aí online E hoje quer lançar o primeiro curso Ensinando marketing digital Ensinando a ganhar dinheiro Cuidado! Ele é só mais um empreendedor de pau É o famoso cara que vai na autoescola Termina na autoescola E sai da autoescola Já querendo ser professor Não, meu amigo Você tem que dirigir muito tempo ainda Você tem que dar umas porradinhas Você tem que passar no meio fio Você tem que rasgar a lataria do seu carro Pra aprender a dirigir de verdade Não é porque você fez autoescola hoje Que amanhã você pode se tornar um professor Eu acho que, assim Os aprendizados que você vai adquirir Com a experiência Colocando as coisas em prática Nenhum livro ensina Nenhum coach ensina E nenhum curso online vai te ensinar Ou seja Muito cuidado Pesquise muito bem Quem é a pessoa Antes de você Comprar qualquer coisa dela Antes de você cair no papinho dela Isso eu tô dizendo pra Youtubers de motivação Coach Pessoas que ensinam a ganhar dinheiro com a internet Os empreendedores digitais Cuidado! Muito! Cuidado! E pra finalizar Eu vou mostrar pra vocês aqui Os livros que eu tô lendo Nesse exato momento Eu tô lendo O Andar do Bêbado Que é um livro de teoria matemática Que conta algumas histórias bem bacanas Jordan Peterson 12 regras pra vida Ah, Felipe Você acabou de falar mal Dos caras que vendem negócio De 12 regras Não, mas esse aqui É de Jordan Peterson Meu amigo Eu sei quem é de Jordan Peterson Todos os livros que eu mostrei No início do vídeo São bons Leia Vão te passar conhecimentos legais Pra caramba De poder sem limites Tony Robbins, meu amigo Eu sou fã desse cara Como fazer amigos Influenciar pessoas Pode te ajudar demais A conseguir se relacionar melhor Com as pessoas Poder do hábito Esse livro aqui É um dos meus favoritos Dos livros de autoajuda Que eu li E eu pretendo ler de novo De Charles Dunhig Inclusive vai ter um vídeo Aqui no canal Onde eu vou utilizar Uma técnica do poder do hábito Pra parar de coer unha Eu tô lendo esse livro aqui também De noções de probabilidade E estatística Quero aprender um pouco mais De estatística E entrar nesse mundo Que na minha opinião É o futuro E pra finalizar É R para Data Science Esse livro aqui Vai me ajudar a programar Em R Com a linguagem R Que também na minha opinião É o futuro Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não me acompanha aqui Deixe seu comentário A respeito Se você discorda De tudo que eu falei Pode soltar o verbo Aqui embaixo Se você concorda Com o que eu falei Manda aí pelo menos um Felipe Você é legal Eu gosto de você Estou te dando uma medalha Comenta isso Que aí eu vou ver Que você gostou do vídeo Descrição do vídeo Estão minhas redes sociais No caso Instagram e Twitter Grande abraço pessoal Tamo junto Fui Tchau